Já só vamos, é? Já só vamos, é? Ah, tá lá, você está lá. Tá aí, eu tô botando. Já já iu, já já iu. Ei, eu tô botando aí, já já iu, já já iu. Ficciou, Ficciou, ganhou! Ei, eu ganho botona, já. Ei! O que é isso? 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 O que é isso?